Fala galera que que está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui ó de online só que é mente galinha e se galera pedem deixar vocês se inscrevam no canal deixem o like e compartilhem a rede social e divulguem seus amigos galera que eu vou mostrar que os jogos aqui ó que a gente vai jogar aqui vai ser vai começar aí parece que é no domingo ou no sábado deve ser no sábado é no sábado que vai começar nosso primeiro jogo vai ser aqui contra a equipe vai ser 6 de outubro 6 de outubro vai ser o nosso primeiro jogo aqui ó contra a equipe do Havaí esse vídeo aqui tá saindo agora aqui na sexta-feira e o próximo jogo vou jogar aqui dois jogos vai ser contra o Havaí e depois aqui contra o Fluminense aí o próximo vídeo vai ser aí mostrando esses dois jogos como é que foi bora se eles conseguem essas duas vitórias depois vem aqui ó contra o Creme depois vem o Palmeiras depois vem o São Paulo ali e vem o Atlético Mineiro aí vocês vão ver aí no decorrer do campeonato e os jogos que vão vir também tem um time de vocês aqui quero ver vocês aí também jogando bem aqui o campeonato bora ver aqui tomara que eu consiga aqui o título aqui do campeonato porque vai ser o meu primeiro título ali e quem sabe também a copa aí galera bora ver se ele consegue mas também é só tem jogador aqui top eu mesmo sou novo agora eu comecei faz dois meses aí que eu jogo esse jogo não faz muito tempo aí que eu venho jogando ele mas bora ver se ele consegue alguma coisa aqui com a equipe do Flamengo então bora dar uma olhadinha aqui ó tem alguns aqui ó algumas ofertas aqui ó que mandaram aqui pra gente para o nosso jogadores aqui ó propostas ali de contrato deixa eu ver aqui deixa a carregar aqui pra gente ver aqui quem é que tá querendo contratar nossos jogadores ó tem aqui ó do Alex Morales ali ó que é o Fluminense aqui quer contratar ele esse Vinícius Júnior que é o Fluminense quer contratar Vinícius Júnior Diego Alves ali o Cruzeiro que é ele e Paulo Guerreiro aqui e a Chapecoense quer levar deixa eu ver aqui ó praticamente aqui esses jogadores aqui que eles estão querendo contratar gente vai ser importante aí no futuro pra gente mas esse esse Vinícius Júnior aqui ó ele está ali com tá custando um pouco de dinheiro e eu acho que também tem uma verão muito baixa eu vou vender ele tá com 17 anos aí eu sei se ele pode evoluir mais vai demorar um pouco então bora aqui negociar com ele bora aqui pedir aqui ó dois mil dois milhões ali quatrocentos e quatrocentos não e quarenta e quatro mil ali então bora aqui ó mandar ali a contra-proposta esse muralho aqui eu acho que eu não vou vender esse muralho esse muralho aqui eu vou deixar ele aí porque eu tenho ali eu quero que ele seja aí meu goleiro reserva bora aqui ó não negociar não bora aqui rejeitar aqui essa proposta e aqui ó Diego Alves futuramente eu vou vendê-lo mas agora não agora não eu não vou vendê-lo agora ele tá ali custando ali ó o máximo de dez milhões a gente pode pegar ali mas futuramente então bora rejeitar também aqui com Diego Alves Paulo Guerreiro é outro também que eu vou vender mais pra frente galera mas não agora não agora porque ele vai ser aí nosso centroavante aí no começo da temporada bora aqui ó fim a nossa escalação e também vem aqui os nossos negócios eu já botei aqui nós jogadores aqui para o treino ali mas então bora ver aqui nossa escalação como é que vai ficar nossa tática aí para o próximo jogo agora bora ver aqui nossa escalação bora ver aqui ó se depois ali também a gente vai ver ali a galera que entrou já está aí na liga ali e falta parecer quatro times ali para completar liguei mas provavelmente aí só tá faltando um ou um ou dois aí eu não sei porque esse vídeo aqui eu tô gravando aqui na quinta-feira não na quinta não na quinta na quarta-feira na quarta-feira é aí eu não sei se ainda ali o resultado deles ali na quarta-feira bora ver que eu vou botar aqui ó a gente vai precisar de um volantão de um lateral direita deixa eu ver mais aqui esse pará que futuramente eu vou vender também ó eu quero que seja titular aqui reinei aqui para nossa equipe vou vender esse pará aqui ó a gente vai precisar de um lateral direito então a gente vai ter que em busca aí de um lateral direito para o nosso time depois a gente vê aí que a gente pode contratar depois também ali bora dar uma olhadinha ali na lista ali de três filhos mas eu acho que no começo da temporada não tem jogador muito bom galera e eu vou jogar em um 4-3-3-B dessa forma se eu jogar com três atacantes eu gosto de jogar com três atacantes na frente às vezes dá certo mas também às vezes dá errado bora botar aqui ó esse mancoelho aqui é um bom overall ali mas eu não sei se eu vou permanecer com ele ó esse Diego também eu vou vender ele futuramente vou contratar um meu campo ali mais mais novo e também ali que tem um overallzinho ali melhor de que Diego ali que tá ali ó esse aberto Ribeiro aqui eu não vou vendê-lo aí eu praticamente vou vender os jogadores aqui da nossa equipe e aqui ó vou vender esse Diego vou vender também esse rapper esse Rodolfo nossa a gente vai praticamente aqui vender quase a defesa toda aqui ó também esse Araújo também ali tá com 33 nossa a gente tem uma equipe muito velha e a gente pode fazer ali algumas contratações aí pra gente botar aí nesse meu campo mas vai ser futuramente aí eu acho que nesses primeiros três quatro jogos aí a gente vai jogar com a equipe praticamente a equipe original aí da equipe do Flamengo então bora ver se ele consegue alguma coisa aí com essa aqui ó vamos vender esse da Silva aqui vou vender também Diego vou precisar de um goleiro também para a gente colocar aqui no lugar desse Diego mas também tem que ser um goleiro muito melhor que ele ali galera e eu acho que é só isso aí assim vamos achar aqui o dinheiro que a gente tem a gente tá ali na poupança ali ó com 31 milhões ali e 600 mil bora ver se a gente consegue arrecadar mais um pouco ou botar alguns jogadores aí também para vender também que a gente não vai utilizar mas também a gente só pode colocar alguns jogadores aí que a gente não vai jogar porque se a gente for colocar aí jogadores que a gente futuramente vai precisar a gente não pode fazer isso então bora voltar aqui ó eu quero mostrar a vocês os treinadores aí que já assumiu aqui a nossa liga era eu vou ter vindo logo aqui ó na coisa aqui na tabela então bora aqui logo aqui na tabela ver bora dar uma olhadinha aqui na tabela aí estão os demais e ó tem alguns times já livre ainda que passa quatro tem que tá faltando bora dar uma olhadinha aqui ó deixa eu ver se tem 16 ainda tem 18 então só tem duas equipa aí para a galera aí assumir então bora ver aqui ó primeiramente tem aqui esse jota esse j alexis silva ali tá com atletico menino tem ali mendes mendes silva é menor mente vitor ali com 462 tem que o eslei o almeida ali com 4944 não sei porque eles botam esse número acho que é que pede né galera esse número aí eu botei mas o meu não pediu esse número não eu deixei aqui normal que eu dei eu entrei com um conhecimento de é com a conta do facebook eu entrei com a conta do facebook aí não pediu nenhum número pra gente para eu colocar ali no meu nick aqui ó tem esse sérgio tadeu aqui 491 tem aqui prbc game aí e tem aqui vilinha vilinha tem santos quem tem vitor rabelo para descer mais um pouco tem aqui ó eu claro ali tem rp soares ali tem tu que tá ali com o fluminense mateus gato 10 mil 10 milhões ele é tem mateus 10 milhões ali tava tomando um pontinho ali uma vez aqui ó tem aqui mateus eduardo ali que tá com o crêmio tem mr guto e pesa ali tem mateus chaves tem aqui marconde marcos ali tem aqui cauanco são paulo tem aqui gustavo gustavozinho catop e tem aqui esse arthur esse número aí eu não vou falar não tem ali que tá com vitória então isso aí tá faltando só dois treinadores aí pra gente fechar aqui nossa nossa liga aí tomara que seja uma liga totalmente disputada para todo mundo galera então bora ver se a gente consegue o título e também aí que vocês conseguem aí umas boa posição galera deixa eu ficar na liderança aí porque é pelo vídeo aqui pela nossa série galera nossa primeira série aí bora começar aí com o pé direito aqui ninguém aqui a gente precisa ver que a com nem começou ainda a temporada e a gente não dá pra ver aqui as classificações então bora dar uma olhadinha aqui ó na lista aqui de transferência bora ver se tem algum jogador ali pra gente a gente tá precisando aí de um zagueiro não não tem uma aliás de dois zagueiros porque a gente vai vender ali nossos dois zagueiros vai precisar também de um lateral pela direita a gente agora mesmo só tá precisando aí de um lateral para jogar ali na nossa equipe pode praticamente não tem jogador bom ainda tem esse meio que aí com um over ali 82 e a gente não vai precisar muito aí contratar agora chove aqui ó tem se mario ruim do napoli tá com um atacante defesa 77 não sei se ele é atacante é o zagueiro tem que pesquisar depois também se ele é lateral mas eu não vou contratar ele eu vou esperar mais um pouco ali pra gente contratar um melhorzinho que seja um overall de 78 overall ali 70 a 70 não 80 e pouco ali pra cima de 80 pra cima a gente pode trazer para nossa equipe olha não tem nenhuma por enquanto aqui não tem nenhum jogador ainda muito bom pra gente fazer contratações aqui também no goleiro tem esse esteck lemburgo aqui mas está ali com 35 anos só tem jogador velho aqui ó por enquanto então bora esperar mais um pouco bora esperar mais um pouco em clube aqui o estádio patrocinador já coloquei tudo isso aí então bora ver aqui ó vou aqui em coisa aqui eu vou mostrar aqui então pra vocês nosso negócio aqui do estádio e aqui galera em expansão aqui do nosso estádio eu tô começando aqui em treinamento quem sabe chegar no nível 1 ali bora tentar vou tentar expandir os dois aqui vou tentar expandir aqui capacidade do estádio e também aqui treinamento aí para nossos jogadores aí evoluir um pouco aí aqueles jogadores ali como René que eu vou deixar na nossa equipe e lá na frente eu não sei que depois eu vou colocando aí pra gente evoluir aí nossos jogadores eu só vou evoluir jogadores aí que está ali com o overall de baixo ali para chegar no overall bom para entrar aí na titularidade aí da nossa equipe galera então esse aí vou finalizar o vídeo por aqui a gente já viu tudo que tinha que ver aqui a tática tática não vou mostrar porque a tática aí você não pode ver a tática porque a tática tem que ser escondida mesmo galera se vocês vêem vocês vão copiar minha tática aí não vai dar muito bom não e especialista que eu já coloquei também acho que foi no último vídeo coloquei com vocês lista de transferência já acabou de ir em negociações a gente já também conduzou ali não aceitamos algumas propostas ali dos técnicos aí que assumindo as equipes e no próximo vídeo bora ver nossos jogos bora ver a nossa estreia contra a equipe bora ver que eu acho que daqui para lá vai arrumar um técnico por enquanto não tem nenhum técnico eles só falta aí duas equipe para assumir então esse é o final do vídeo por aqui a gente bora tentar estrear bem aí no campeonato bora tentar fazer um bom campeonato aí pra gente galera então é isso aí galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilhe em redes sociais e agradeço seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí